Recebi aqui uma pergunta, qual é o papel do jovem no judaísmo? Eu diria que o jovem é tudo. Todo o nosso futuro reside nos jovens. Se não tem jovens, não tem continuidade. Então o judaísmo aprecia e entende realmente a importância de educar os jovens para eles conhecerem os nossos preceitos, para eles apreciarem as nossas tradições. Isto é super importante. De acordo com a lei judaica, quando o Mashiach vai chegar e vai se reconstruir o terceiro templo e todo mundo vai participar, mesmo assim, jovens estudando o Torá, a gente não atrapalha o estudo nem chama eles para não interromper jovens que estão realmente identificados com os nossos costumes. Com os nossos ideais isto é uma joia, é fantástico. O que você aprende jovem jamais vai esquecer. Por isso tem que ter bons professores que ensinam a coisa direto. Porque o que você encrusta numa alma de um jovem fica gravada para a eternidade, para a perpetuidade. Por isto a gente acredita muito nos jovens e faz um esforço tremendo para os jovens conhecerem o judaísmo, apreciá-lo, se identificar, lutar por ele. Extraordinário. Os jovens estão cheios de energia, não cansam, têm força, têm vontade e não têm medo. Porém, a Torá nos diz que os anciãos têm experiência. E a experiência dos anciãos, junto com a vitalidade dos jovens, isto é a perfeição. Por isto o patriarca Abram, Abram, quando ele cunhou moedas, ele colocou de um lado um casal de velhinhos, de idosos, e do outro lado um casal de jovens. Por que? Porque precisa de ambas as qualidades. Precisamos da experiência dos anciãos e da vitalidade dos jovens. Obrigado. Obrigado.